A comunidade Aldeia Hat Ihasu Kukribas, município Manatuto, acessou uma facilidade BEMOS. Durante a comunidade Sira Ihasu Kukribas tem que ir ao quilômetro da rua, onde a curva é a moto que utiliza a necessidade de área. Mas, o projeto de sistema de canalização BEMOS se deve ter mais leste de Matauna na comunidade Aldeia Hat Su Kukribas, para acessar BEMOS. Tu irmãi, Itarona, comunidade Niliang. A comunidade, primeiro, sinto-me contente. Também, antes, tem problemas que vemos, a gente tem que ir ao quilômetro da rua. Obrigado, a gente tem que ir ao quilômetro da rua, para a curva é a moto, para ver o nosso programa. Onde, a pesquisa, onde está o recurso BEMOS, o nosso governo canaliza a comunidade. O nosso governo tem que ir ao quilômetro da rua. O que significa que é a Cata, nós temos que ir ao quilômetro da rua. O que é o centro da rua? E aí eu me sinto muito feliz, porque eu fico alegre e fico feliz. Eu me sinto muito mais estabilidade, e eu me sinto muito feliz e fico feliz. Prima de nós, as lutas pela luta, eu me sinto muito satisfaz, quando eu me fede e fico feliz e fico feliz. Agora, eu me sinto muito feliz, mas eu me sinto muito feliz desde que eu me sinto feliz. ...durante, eu estou morta. O tempo na rua tem um ano de 2002, estou agora, eu estou morta. E hoje, em 2024, eu agradeço a IBGE, o nosso BTL, hoje, o meu alô no lançamento, hoje, a inauguração para nós, a minha comunidade, sou concreta. A comunidade, o meu alô no lançamento, a minha mãe, sou concreta. A comunidade, a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe. e atrasa o benefício da comunidade de Sira, a gente recomenda a FATIM para a companhia RUANE ou a instituição do RUANE para ela tomar responsabilidade para o BNN. Facilidade de Mossos e Betalapé beneficia a população do Rio Antolo Atosne e o Alnuluracentolo. O município de Manatuto, Arroila Madeira, Arte Tele. A tu reta informação factuais não atuais, que te halua, inscreva-se no canal RTTL e deixe o botão de notificação. O comentário não vai tutar a mídia social Sira Selec.